Como que a gente define as culturas aí para a gente plantar primeiro, para a gente ter um maior retorno econômico, para a gente produzir 15 vezes mais? Como a gente vai definir? Primeiramente a gente define a nossa área, então a gente vai ter que entender a nossa área. Primeiramente como é que está a nossa área para poder a gente saber o que plantar nessa área. Então a gente pode ter uma noção da cultura que vai ser as culturas principais do sistema e aí a gente pode observar se esse ambiente está favorável para o desenvolvimento dessa cultura. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é isso, se esse ambiente está favorável para o desenvolvimento dessa cultura. E a partir de então a gente possa avaliar isso. Se a gente avaliar que a cultura, o ambiente não está preparado para essa cultura, a gente tem que vir com culturas que possam estar dando condições inicialmente para poder melhorar esse ambiente, para a gente poder vir introduzindo as culturas de foco principal do sistema. Então geralmente a gente já chega plantando a cultura de foco principal. Primeiro a gente vai plantar as culturas que vão dar suporte, exatamente, as culturas que vão dar, as culturas de foco essencial do sistema, que elas são essenciais para o desenvolvimento do sistema. Depois quem quiser tem um vídeo no YouTube, a gente fala quais são as culturas de foco essencial, a gente entra mais a fundo nessa questão das plantas de foco essencial. Então a gente entender quais as plantas de foco essencial a gente pode estar trazendo para poder melhorar o ambiente e vir com as culturas de foco principal, é isso aí que é a chave. A gente entender o ambiente e ver se esse ambiente está adequado para as culturas de foco principal e aí introduzir as culturas de foco essencial no sistema, as culturas que possam gerar condições e suporte. Aí a gente vem para a sequência, as etapas de plantio. Primeiro substrato grande, depois substrato pequeno, rizomas, cobre, vem com as mudas pequenas, sementes e mudas pequenas.